Fala pessoal, beleza? Rodrigo Marcelo aqui falando sobre a decisão do STF Sobre a necessidade de motivação para demissão de empregado concursado de empresa pública Então pessoal, teve a decisão, né? E senta no like, ativa notificações, vamos fazer um bate-papo aqui sobre o assunto E chega a mais Bom, essa semana foi uma semana que tivemos aí um assunto que foi discutido no STF A respeito da decisão imotivada de concursados em empresas públicas ou sociedades colombianistas Um exemplo aqui, Banco do Brasil ou Comuncaixa, Petrobras Porque em 1997 teve uma demissão de alguns funcionários, de alguns empregados públicos do Banco do Brasil E foi de forma imotivada, sem motivo algum Chegaram assim para eles, ó, vocês não fazem mais parte do Banco do Brasil, vocês estão demitidos E está tramitando até os dias atuais, pessoal, esse caso E foi discutido no STF E chegaram a conclusão a respeito Teve um voto de um dos ministros que era a favor da decisão de demissão, né? De empregados públicos, sem motivação alguma Por exemplo, se o chefe lá, por exemplo, você é do Caixa Econômica Se o seu chefe chegar para você e falar assim, ó, você está demitido Acabou Não importa o motivo Mas foi conforme eu havia falado aqui Sem desespero, pessoal Esperem, calma Vai ter também outras Vai ter também outros votos Vamos esperar os demais ministros Darem os seus posicionamentos Espera E o pessoal já estava começando Ah, agora acabou, a casa caiu Calma, pessoal Então, se você acessar lá o site do portal do STF .juiz.br Você vai ver na íntegra Tá? Essa Esse informativo Então, o plenário do Supremo Tribunal Federal Concluiu na sessão dessa quinta-feira, dia 8 O julgamento do recurso extraordinário RE 688267 Tema 1022 Da repercussão geral E discutiu por maioria dois votos Que a demissão sem justa causa De empregados, de empresas públicas E sociedade economia mista Admitidos por concurso público Deve ser devidamente motivada Antes não, pessoal Era sem motivo Ou seja As razões da dispensa Precisam ser indicadas Claramente Ainda que de forma simples Mas em ato formal Conforme é Isso aí Acontece, pessoal Até no No regime estatutário Tem um processo administrativo Mas Tem aqui a questão Da ampla defesa também Do regime estatutário Vamos lá E também Atualmente é assim Também Na CLT Quem é concursado CLT tem isso Também Até porque eu já fui Com o concursado CLT E já vi isso Tá, gente É Prevaleceu a divergência aberta Com um dos ministros Um dos ministros Que é presidente do STF No sentido de que O empregado admitido por concurso E demitido sem justa causa Tem o direito de saber O motivo Pelo qual está sendo desligado Seja por insuficiência de desempenho Metas não atingidas Necessidade de corte de orçamento Qualquer outra razão Então, pessoal O que acontece Você fez um concurso Fiz um concurso por CLT Por exemplo Concurso do Caixa Pessoal Lá você tem que Mostrar desempenho Tem que mostrar serviço Tem que Ser proativo Isso aí até no regime estatutário Pessoal Não tem como fugir Você tá estudando Dando gás Pra quê? Pra você Ter o seu cargo público Trabalhar sossegado Mostrar resultados Por quê, pessoal? Tem sempre Tem o Pré-nomeação Você vai ter dois desafios O pré-nomeação E o pós-nomeação O pré-nomeação é o momento agora Você tá estudando Dando gás Tem que Fazer questões Fazer concursos E tem o pós-nomeação Aí você passa no concurso Foi nomeado Tomou posse Aí você tem que mostrar serviço Pessoal O desafio não para O desafio não para Então as lutas não vão parar Então é É Cair dentro Os desafios Sempre vão existir A motivação Entretanto Não existe instalação De processos administrativos É o caso aqui Não se confundindo Com a estabilidade No emprego E dispensando As exigências Da demissão Por justa casa Então, pessoal De acordo aqui Com a decisão A motivação Entretanto Não existe instalação Instalação de processo É o que tem Atualmente é assim Para quem é concursado CLT No caso em questão Embora o recurso Tenha sido interposto Por empregado dispensado Deve ser o provimento negado Já que Pelo voto De um dos ministros A decisão Deverá surtir Efeito somente Para casos futuros Então, pessoal O que acontece É essa Esse processo aí Da questão Da demissão Do pessoal De 1997 Não vai valer Para eles aqui A decisão Deverá surtir Efeito somente Para casos futuros E a partir Da publicação Da ata de julgamento Para o relator Do RE Teve também Um dos ministros Cujo voto Foi vencido Foi um dos primeiros votos Como as empresas Públicas Estão sujeito Ao mesmo regime Trabalhista Das empresas privadas No caso aqui A CLT A necessidade De motivação Da demissão Seria uma desvantagem E prejudicaria O seu desempenho Acompanharam Esse entendimento Demais ministros Então tem as nuances Um dos ministros Acompanhou O entendimento Mas em seu voto Dava aprovimento Ao recurso Do empregado Demitido Do Banco do Brasil Já um dos Outros ministros Também Acompanhava o voto Mas considerou Que seria necessário A abertura De um processo Administrativo Para demissão Imotivada Com observância Dos princípios Da ampla defesa E do contraditório Então a tese De repercussão geral Desse recurso Será fixada Oportunamente Então gente O que que podemos Concluir aqui É que Foi mandado embora Vai saber o porquê Vai ter um motivo Para isso E de qualquer forma Se isso de fato Acontece Se a do SUS-LT Você vai ter O Atualmente assim Vai ter o direito A Recorrer Né pessoal Buscar aí Apoio jurídico Ou advogado Qualificado Especializado no assunto Para Defender A causa Tá bom pessoal Então estude tranquilos Vambora Para os editais Não desista E é isso Eu fico por aqui Até o próximo vídeo A gente vai se falando Até a próxima Fui Tchau Tchau